Festa do Avante Há toda uma vontade de apresentar as canções novas, é um disco só de originais. Vamos levar amigos connosco, o Rui Júnior e o Estouca a Refar, mas também o grupo Os Alentejanos da Damaia, mostrar aquilo que há de novo e um bocadinho aquilo que também se espera que seja O Navegante. Se o fado é esta sina que nos lava a alma, é o mar quem nos ensina quando nos devolve a calma. São 42 anos de festa da cultura portuguesa. A mim agrada-me imenso que uma boa parte dos músicos, dos cantores, dos grupos que fazem parte mais uma vez do programa desta festa, sejam essencialmente de Portugal. O que faz também com que realmente a Festa do Avante seja realmente especial como é. Temos o que merecemos A vida assim não é um canto a dor O fado é sina mas também é amor A vida assim não é um canto a dor A vida assim não é um canto a dor